Olá, seus PKX doidos. Aqui quem fala é o UpiBoy. E no vídeo de hoje, galerinha, a gente tá aqui, ó, dentro de um servidor repleto de creators e capitães da gravidade zero, né, Jaqueline? É sim, UpiBoy. Tá maior confusão aqui, menino. Ô, Jaqueline, fui eu que organizei esse servidor. Não fala que tá confusão, não. Tá tudo meio organizadinho, hein. Tá bom. Ó, vamos dar uma olhada aqui. Ah, Jaqueline, a Israel Gamer, ela é minha capitã também do time azul. Ih, eu acho que ela tá querendo te dar uma carona. Eu vou dar uma volta com ela, Jaqueline. Ih, enquanto isso, você vai me dizendo quem tá aí nesse servidor, hein. Olha, eu tô ouvindo uma galera de vários lugares do planeta UpiBoy. E tem gente tanto do time Flame quanto do time Volts. É verdade, Jaqueline. A Issa, por exemplo, ela é lá do Marrocos, né? Ela fala árabe. E ela é uma das capitães. É verdade. Deixa eu dar uma olhada aqui quem mais que tá aqui, ó. Eu vi que o Odi, que é capitão do vermelho, também tava aqui no servidor, não tava? Hum, tá sim, UpiBoy. E eu, né? É, você também, Jaqueline, mas você já tá sempre aqui no canal. Eu tenho que falar do Odi, porque ele tá aqui, ó, tocando um tamborzão, tirando foto com o Penetra, Jaqueline. Caramba, eu sei que tem muita gente legal aqui. Todo mundo de nomezinho dourado. E a gente vai fazer altas aventuras com eles, né? Ó, o Teddy também tá aqui, Jaqueline. Ah, essa bicicleta dele não dá pra pegar carona, senão é dar uma volta com ele. Deixa eu ver, ó. Tem a Tati Giz, tem quem mais aqui, ó. A Stephanie. Deixa eu ver quem mais, Jaqueline. A Sophie acabou de passar por aqui. Ah, deixa eu ver. Jaqueline, é muita gente dos dois times. A gente fez uma divisão certinha, né? Chamou alguns capitães do time azul, alguns do time vermelho, e foi chamando creators dos dois times. Hum, eu sei que é uma boa bagunça. É, a gente pode fazer o seguinte, Jaqueline, depois a gente pode dar uma explorada na casa de alguns deles. Mas eu acho que a melhor coisa pra gente fazer agora é um desafio. O que você acha? Acho excelente. Será que eles vão querer ir lá pra Crazy Run? Ó, eu já tô vendo que tem uma galera indo lá pra direção do robozão. Então eu vou lá e vamos ver que desafio que vai rolar, tá bom? Tudo bem. Bora lá, Jaqueline. Prontinho, Jaqueline, já estamos aqui na Crazy Run e vamos fazer uma batalha épica. Time vermelho contra time azul. Quem será que vai ganhar, Jaqueline? Tá aí uma boa pergunta. Sei que Sophie tá aqui, hein? Ih, Jaqueline, a Sophie é fera. Mas o Papai Paulo também tá aqui, Jaqueline. Ai, o Papai Paulo é fera só no Freezing Funk. Ele é noob. Ai, o Papai Paulo é fera só no Freezing Funk. Ele é noob. Então a gente vai ter que jogar um Freezing Funk depois, Jaqueline. Ih, tá bom. Esse aí eu sei que eu vou me lascar. Tomara que não tenha ninguém bugado aqui, hein, Jaqueline. Ah, é? Não vale. Eu não vou contar a galera do bug. É isso aí. Vamos ver quem vai ficar na frente. Se vai ser o azul ou se vai ser o vermelho. Eu vi algum vermelho passando muito rápido aqui, Jaqueline. Eu acho que a prisoca tá bugada. Vai ser desclassificada. É, e não vale, né? Porque não tem graça. Vamos lá, Jaqueline. Vamos ver como é que vai ficar. Meu Deus, Jaqueline. Tem muita gente na minha frente. Vai ser quase impossível ver quem é que tá bugado e quem não tá. Esse Up Boy eu dei de cara na porta vermelha. E aí eu não consegui mais acompanhar muito bem. Eu tô empolada aqui com a galera. Jaqueline, eu mal tô conseguindo ver o Up Boy aqui no meio dessa galera. Eu também. Eu tô tentando. Tem muita gente aqui. Tá difícil até falar quem é quem, Jaqueline. Eu também. Mas eu tô tentando dar uma olhada aqui. Eu tô junto com a Sossô. Tá, beleza, Jaqueline. Pera aí que eu tô vendo ali a porta verde. Vou passar até uma galera na minha frente. Não tem a menor chance de eu ganhar isso, Jaqueline. Eu também não. Ai, meu Deus, caí na água. Pior é que eu também caí, Jaqueline. Ah, não, Up Boy. Você não tem ideia do que eu fiz. Eu me joguei sozinha na água. Acabou pra mim. Só tô nadando. Acho que eu vou chegar na sua frente, Jaqueline. Então vai dar time azul aqui na nossa disputa interna. É, isso é uma verdade. Bom, deixa eu dar uma olhada lá pra ver quem foi que ficou em primeiro, Jaqueline. Agora eu fiquei bem curioso. Ó, a Prisoca tá em primeiro, mas ela a gente tinha visto, né, que tava bugada. Quem foi o segundo ali que eu nem consegui ver? Eu ainda tô tentando chegar pra ver. Pera aí. Papai Paulo, Jaqueline, ficou na frente da Sophie. Ah, não é possível, Sossô. O que que aconteceu, menina? Caramba, Jaqueline, eu falei pra você que o Papai Paulo manda bem. Você falou que era só no Freezing Fan, mas ele já fez ponto agora, Jaqueline, pro time azul. Ponto pro time azul mesmo, porque ele não tava bugado. Ele tava correndo juntinho de mim, que eu via. Mandou muito bem, Papai Paulo. Deixa eu falar parabéns pra ele aqui, Jaqueline. Caramba. Vou falar também. Ui, meu Deus, ele andou, Up Boy. É muita gente, uma confusão. É, e tem gente de armadura aí também no meio, hein. Caramba, agora que eu tô vendo, Jaqueline. Vamos tentar fazer agora a rodada do Freezing Fan. Deve ser muito legal com essa galera toda, né? Ah, vem com mais uma Crazy Run. Tá todo mundo aqui, Up Boy. Beleza, Jaqueline. Então vamos fazer mais uma rodada de Crazy Run. Você não quer ficar pra trás, né? Não, não quero não, Up Boy. Nessa eu fui muito mal. É, e eu também fui mal. Mas como o Papai Paulo foi bem, o time Volt ficou na frente. Jaqueline, o time Volt tá ganhando todos os desafios aqui do canal, hein. Calma, Up Boy, é só o aquecimento. Ó, vai começar, Jaqueline, atenção. Ai, meu Deus, vai começar, Jaqueline. Ai, tomara que eu vá bem dessa vez. Da outra vez eu peguei porta vermelha logo de cara. Dessa vez não. Eu também, Up Boy, eu também. Agora eu consegui ir na verde. Tô aqui de olho pra ver se tá passando alguém bugado. Eu sei que tem gente de armadura abrindo porta. É, armadura também não vai valer aqui pra nossa conta, né? Pessoal pode brincar, não tem problema. Mas pro nosso desafio só vale quem não tá de armadura e não tá bugado. Né, Jaqueline? Hum, tô aqui de olho. Ai, peraí, Jaqueline, essa escada aqui eu sempre perco muito tempo aqui. Tá todo mundo bem passando. Como é que você faz, Jaqueline, pra subir essa escada tão rápido? Pra tu tem um jeito. Mas não é bug não, Up Boy, é brincadeira. Ah, Jaqueline, já tá aí, já aí. Reclama aqui se tá fazendo bug. Não, Up Boy. Ih, meu Deus, nossa senhora, tem uma galera aqui muito pró. Meu Deus, tem gente bugada até com... Ai, meu Deus, como é que é o nome? Com o snowboard aqui. Eu tô nadando de peixinho. Já cai na água também, Jaqueline. Ferrou, agora vai ser o suspense pra saber quem é que vai chegar em primeiro colocado. A Israel Gamer, que é capitã, tá aqui do meu lado também, Jaqueline. Deve chegar mais ou menos junto. Filipinho ganhou a disputa dessa vez. Deixa eu ver, Jaqueline. Será que ele não tava bugado, não, Jaqueline? Não sei, Up Boy, eu não consegui acompanhar de novo. Tá tudo travado, é muita gente. É, o Filipinho ficou em primeiro, Papai Paulo em segundo. Jaqueline, 28 segundos o Filipinho. Isso aí não tem como fazer sem armadura, né, Jaqueline? Você sabe. É verdade, Up Boy, é verdade. Então, o primeiro colocado foi o Papai Paulo. Jaqueline, mais um ponto pro time azul. Gente, eu chamei ele de noob, não é possível. Papai Paulo é pró, Jaqueline. Ele treina todo dia porque ele faz live direto de PKXD no YouTube. Eu vou ficar de olho no Papai Paulo. Será que ele andou fazendo uns bugzinhos também, não? É, Vigie aí, Jaqueline. Por enquanto, nós não temos nenhuma prova. Então, o Papai Paulo fez dois pontos pro time Votes. E agora sim, chegou a hora do Freezing Fun, né, Jaqueline? É sim. Jaqueline, você não sabe dar maior. Tava crente que ia se dar bem na Crazy Run, mas o Papai Paulo fez dois pontos pro time Votes. Então, tá 2x0 pra gente, né? Pois é, Up Boy. Eu crente que ia me dar bem e me lasquei. Bom, e a segunda parte desse vídeo de desafio do time Votes contra o time Flame vai ser lá no Freezing Fun, Jaqueline. Mas antes, eu queria muito pedir pra galera deixar um like nesse vídeo. Porque o like ajuda demais a divulgar nosso conteúdo aqui no YouTube, né, Jaqueline? É isso mesmo, galerinha. Aperta o like e se inscreve no canal do Up Boy, porque olha que conteúdo incrível. Vem muita novidade sobre a gravidade zero. Ô, Jaqueline, temos ali, ó, uma espiã aqui na nossa gravação. É a Osgos TV. Oh, my God. Cadê? Cadê o emoji? Oh, não é possível. Pois é, Jaqueline. Será que ela manda bem no Freezing Fun? Boa pergunta, Up Boy. Daqui a pouquinho a gente já vai descobrir. Então, beleza. Galera, todo mundo se inscreve aí no meu canal. Se inscreve no canal da Jaqueline. E agora eu vou chamar todo mundo pro Freezing Fun. Quando tiver tudo pronto, a gente volta, né, Jaqueline? Hum, hum. Então, bora lá. Prontinho, Jaqueline. Já tem uma galera aqui. E agora tá valendo tudo. Pode botar armadura, pode botar bug, tudo bem? Bug também? É, tá valendo tudo, Jaqueline. Pra gente não ter que desclassificar ninguém. Eu tô entrando no time azul. E você? Eu vou pro time vermelho, então. É isso aí. Agora vai ser vermelho contra azul. E vamos fazer o seguinte, Jaqueline. Essa rodada vai valer dois pontos. E, no caso, o time vencedor é que vai ganhar. Não importa o desempenho individual, tá bom? Tá bom, Up Boy. Eu achei um intruso no meu time. E então vai ter um azul fazendo ponto pro time vermelho? Eu não acredito, Jaqueline. Tem sim, Up Boy. Tem aqui o Dead. Ele tá no time vermelho. Ah, não acredito que o Dead mandou mal. Caramba, Dead. Fica no time certo. Ai, Jaqueline, ele pode ter entrado aí pra poder não fazer ponto nenhum e prejudicar vocês. Pode ser uma boa estratégia. Up Boy, eu não consegui fazer nenhum ponto. Eu já rodei atrás de três roxinhos e não consegui pegar nenhum. Ou seja, eu só tô correndo atrás de roxinhos e não fiz nada. Ai, meu Deus. Eu subi pra pegar outro roxinho? Ai, pegou. Meu Deus do céu. Dá bem que a galera tá fazendo ponto por mim porque eu não fiz nenhum. Sabe o que é? Sério? Pontos? Foi o que eu fiz, Up Boy. Jaqueline, você tá muito noob hoje, hein? Eu vou pegar mais um roxinho aqui porque eu quero fazer muitos pontos. Peguei na frente de quem? Maia Elisa Play. Legal. Ele era do time vermelho e se deu mal. Não conseguiu pegar. Só que agora não tem mais quase nada, Jaqueline. Só tem poucos... Como é que chama? Poucos alvos. E eu agora consegui pegar um roxinho e não tenho alvo pra tirar? É possível, gente. Eu não fiz nada, Up Boy. Eu vou ficar assim, nada. Eu acho que a galera vai achar que eu tava bugada aí. Que deu tilt. Jaqueline, eu achei a Sofia aqui guardando o caixão pra pegar. Ah, ela pegou na minha frente, Jaqueline. Filha da mãe. Ela é muito pró. Gente, eu não fiz nada mesmo, Up Boy. Eu vou ficar assim e atirar. Ó, ela tava esperando vir o Frost, Jaqueline. Só que aí quando ela me viu, ela pegou logo na frente. Eu me dei mal. Acabei ficando sem o tiro, né? A Sofia é fogo, Jaqueline. Ela é muito pró nesses jogos aí tudo. É melhor ela ficar no time azul. Já tô tentando convencer ela a vir pro time azul, mas ela não vem, Jaqueline. Não, ela não vai, Up Boy. Ela vai ficar no vermelho. Enquanto isso, eu tô fazendo uma tomada aqui de cima, filmando a galera, atirando no Frost. Boa, Jaqueline. Isso mesmo. E o time azul tá indo bem. Eu acho que o time azul tá um pouquinho na frente, Jaqueline. Ai, meu Deus. Eu acho que o time azul vai ganhar de lavada esse desafio. De lavada, não. Um pouquinho na frente. Só tem um alvo agora pra acertar. Ou seja, lascou. Ô, Jaqueline, quando eu falei de lavada, eu tô contando o desafio inteiro. Porque a gente ganhou as duas Crazy Runs. E vamos ganhar, pelo jeito, o Freezing Fun também. Hum, tá bom. Bom, já acabaram os alvos, Jaqueline. Isso significa que deu time votes de novo, Jaqueline. Você se deu mal nesse desafio de hoje. Caramba, mas vamos ver quem fez a maior pontuação pra ganhar ponto pro time. É, boa ideia, Jaqueline. Quem será que fez? Hum, será que foi Papai Paulo? Será que foi Sophie? Ai, meu Deus do céu. Eu tô ansiosa pra saber. É, eu também quero saber. Enquanto isso, eu tô na guerra com a galera aqui. Ah, tô te vendo, Jaqueline. Tô dando tiro nas suas costas. Eu tô atirando em todo mundo também. Que farra danada, hein? Essa foi boa. Dá só uma olhada, Jaqueline. O primeiro lugar foi o Richard. Ele fez 715 pontos e a Sophie, que ficou em segundo, ainda conseguiu fazer mais pontos que o Papai Paulo. Só que a grande força do time azul é a equipe. Jaqueline, todo mundo ajudou e a gente ficou na frente. Mas o Up Boy tava misturado. Tinha gente que entrou no time errado. O Up Boy tem que dar ponto pra quem fez mais ponto. Jaqueline, eu avisei no começo do vídeo que não ia valer essa questão do individual, que ia ser por equipe. É por isso que ia valer dois pontos. Jaqueline, não vem mudar a regra agora, não. E vamos fazer o seguinte, Jaqueline? Essa rodada vai valer dois pontos. E no caso, o time vencedor é que vai ganhar. Não importa o desempenho individual, tá bom? Hum, tá bom. Então com isso, galera, o Team Volts foi o campeão, Jaqueline. Com quatro pontos a zero. Ih, Jaqueline, o time Flame não tá com nada, hein? Calma, Up Boy, é só aquecimento. Bom, então é isso, seus PKX doidos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Up Boy e... Tchau, tchau.